Música Madrugada na rua, não tô valendo não Dias que tão comigo, só marca o terror da cidade Do 062, se vim de roupa, eu vou tirar depois Torre Chevia Que onda é essa, eu tô loucão de baseado Que onda é essa, eu tô loucão de baseado Que onda é essa, eu tô loucão de baseado Música Madrugada na rua, não tô valendo não Dias que tão comigo, só marca o terror da cidade Do 062, se vim de roupa, eu vou tirar depois Torre Chevia Que onda é essa, eu tô loucão de baseado Que onda é essa, eu tô loucão de baseado Que onda é essa, eu tô loucão de baseado Que onda é essa, eu tô loucão de baseado É, agora eu vou pegar o carro, tirar o carro da garagem Vou buscar um contatinho ali, deu escadeiral a régua Vou lascar ela no meio, ela me... Torre Chevia Vai começar o puto ali Toma, tom, dadala Toma, tom, dadala Toma, tom, dadala Tom, dadala Toma, tom, dadala Toma, tom, dadala Toma, tom, dadala Tom, dadala Toma o peruque até a contar Tomadeira nessa puta Me pode não para Moço, essa mulher, a desgraçada, moço Metia, metia, metia A nega dava mais, lê, que tinha uma bezerra Fala meu Deus do céu Eu que eu quero mamar Botava a linda assim Tadala Me pode não para Toma, Dadala Toma, dadala Dadala Toma, dadala Toma, dadala Toma, dadala É, agora eu vou pegar o carro e tirar o carro da garagem Eu vou buscar o contatinho ali, deu escadeirão a regra Vou lascar ela no meio, ela me paga É os Cadala né fi Deixa dar esse Cadala Ai que maltrata me maltrata, eu madeira nessa porra, moça essa mulher é desgraçada moça, metia, 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 a negra dava mais leite de cama bezerra, ai meu Deus do céu, eu quero mamar, botava a linda assim, dadava, 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 tirava do cedo, 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 Toma, 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 Tom Eu sou poderoso e passa, restitene na dala Usa o tadala, pra ver se a restitura é passa Marclado Traz a Miguel é santinha, dá uma de incubada Só com duas escombites, ela já quer jogar na cara Rebolando ele é fogueta, sentando é fenomenal 03 Schepia Mas aí começa a puta aí O tratador batalhou com a minha piroca de metal Sem que acho até gostosa Nisso, meu peru maww Cucacetes, o rei da qualidade Pra já miguel é soltinha, tá uma de incubada Só com duas escobites ela já quer jogar na cara E bolando ele é fogueta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão, com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão, com a minha piroca de metal Cucacetes, aqui sim, a qualidade É bem diferenciada Pra já miguel é soltinha, dá uma de incubada Só com duas escobites ela já quer jogar na cara E bolando ele é fogueta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão, com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão, com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão, com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão, com a minha piroca de metal E bolando ele é fogueta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão, com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão, com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão, com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão, com a minha piroca de metal Como o dedo, bota, olha o caminhão, pirocóis e petão A bachada de cabelos tá pra cá Ta Torre Chefia Vai começar o cunham É pra cá Mateira Guga C 10 Guga C 10 Guga C 10 Guga C 10 Unity Marauera, Itapigurou Morou de canção mil no meu cacete Imagina, não dá logo aquela pressão, faz aquela propaganda A nega vou olhar falando, a ferramenta de trabalho dele é bom Vou pagar pros cavalos, paga no motel, ele lasca no meio Me pode, não para Madeira, madeira, madeira Tirava do bucetão e batia o bigão na cara Não para, não para, não para, madeira MLK, não, bicho Porque o cara tem que ser atrapalhado com essas ervas Botar de quadro, dedão no cu e o picão na buceta esbagaçada E as puxadas de cabelo de tapar a cara Guga C10 Torre e chefia Agora a doera, Itapiguru Morou de canceira igual meu cacete Imaginando, dá logo aquela pressão, faz aquela propaganda A nega vou olhar falando, a ferramenta de trabalho dele é bom Vou pagar pros cavalos, paga no motel, ele lasca no meio Me pode, não para Madeira, madeira, madeira Tirava do bucetão e batia o bigão na cara Não para, não para, não para, madeira MLK No Bicho Gugacidez O rei da qualidade Interrogaceteou nessa égua até o pé pai Coloca o madeirão com força Bota essa égua pra gritar em cima desse cacete desse cavalos Vamo começando em, tá chegando em, tá chegando em Na putaria ele é foda Chapadão de maconha os amigos te taca arrebenta Torre Chevia Vai começar a fudar isso Toma pirocada garota 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 Joga pra mim Guga Sedens Pra fuder que a tropa do man tem Chama tua amiga também Pra fuder que a tropa do man tem Eu sei que tu faz de bem Chama tua amiga também DJ filha da puta, deixa a marca na minha bunda Me pega pelo pescoço e sabe que eu fico maluca Então vai, DJ, me machuca, me machuca Então vai, DJ, me dá só, tapou na bunda Então vai, DJ, me machuca, me machuca Então vai, DJ, me dá só, tapou na bunda E hoje aqui no baile eu vou virar sua puta Esse é o DJ Alves, tem que respeitar o homem Chapadão de maconha, os amigos te tacam, arrebentam, tá chato Torre chevia, chevia Vai, 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 toma pirocada, garota Toma pirocada, garota Toma pirocada, garota Toma pirocada, garota Vai, vai, toma pirocada, garota Toma pirocada, garota Joga pra mim, vem, chama tua amiga também Pra foder que a tropa do mantém Chama tua amiga também Pra foder que a tropa do mantém Oi, eu sei que tu faz de bem Pivete das playlists DJ, filha da puta Deixa a marca na minha bunda Me pega pelo pescoço e sabe que eu fico louca Guga CD Empurra! Então vai, DJ, me dá só, tapou na bunda Então vai, DJ, me machuca, me machuca Então vai, DJ, me dá só, tapou na bunda E hoje aqui no baile eu vou virar sua puta Esse é o DJ Alves Tem que respeitar o homem Naquele pique de putaria acima da média, tá ligado? Aí, JV Bola é de frente, memo Prodeu nobente, me ar Pete bala na concorrência Ai, menino Direto e reto, esse é o papo quando o assunto é putaria Eu gosto muito disso, assim vou levando a vida Dia de plantão na boca, eu tô de peça e de mochila Faturando lucro hoje pra gastar no outro dia Sexta-feira tá chegando, o importante é nós Torre e chevia Vai começar a putaria Passa a noite num hotel com as famosas de BH Vida cara pra beber, é o sem tempo, um cara é boa Eu tô mais fora, eu tô com rir Piscinha, amor Guga CD Fica as coleta, eu tô com os amigos Se acha não, porque é noite dos perdidos Eu tô com as fodas, eu tô com o caminho E piscinha, amor, traz o biquinho Fica as coleta, eu tô com os amigos Se acha não, porque é noite dos perdidos Só quer me ver, porque sou bandido e tal Não quer fumar o do verdinho do bar Eu vou botar tudo, botar tudo, botar tudo Esse é meu intuito, botar tudo, botar tudo, botar tudo Esse é meu intuito, eu te busco Direto, direto, esse é o papo com o nosso Eu gosto muito disso, assim, eu vou levar na vida Dia de planto na boca, eu tô de peça e de coxinha Vá durando o lucro hoje pra gastar no outro dia Certa-feira tá chegando Guga CD O rei da qualidade Certa-feira tá chegando Certa-feira tá chegando Piscinha, amor, traz o biquinho Fica as coleta, eu tô com os amigos Não se acha não, porque é noite dos perdidos O cara que mete bala ainda fode a tua bucita Em cima da laje A correntinha de ouro batendo na minha cara O perfume de marrendo, no lençol exala Tô falando WS, o famoso mete mal Tô falando dele mesmo O famoso mete bala O famoso mete bala Torre chefia Vai começar por torre O famoso mete bala Guga CD Ei vida, eu moro O famoso mete bala 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 A correntinha de ouro batendo na minha cara O perfume de marrendo, no lençol exala Tô falando WS, o famoso mete bala O famoso mete bala O famoso mete bala O famoso mete bala É DJ Clastro, seu bocudo É DJ Clastro, seu bocudo 9-9, seu gostoso Eu tô com a novinha, essa sem bagulho doido Me dá um chá de chão, ela senta, ela pica, machuca, sou ouro Que isso? Ela fode gostoso Ela fode, ela fode gostoso Ela fode, ela fode gostoso, ela senta, ela pica, machuca, meu ouro Me fode gostoso, ela senta, ela pica, machuca, meu ouro Me foda gostoso, me foda gostoso Torre chefe, ela foda gostoso Vai começar a foda Me foda gostoso, me foda gostoso Ela foda gostoso, ela senta na pipa Ela chupa pelo ovo Me foda gostoso Me foda gostoso Ela foda gostoso, ela senta na pipa Ela chupa pelo ovo Ela foda, ela foda, ela foda Aê palhaço, pode aumentar o paledão Que hoje vai te oferir de casa até amanhã 9,9, cê gostoso Ana da bunda é grandão Ana da bunda é grandão É de jeito clássico Eu vou te catucar 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 Se na piroca Se na piroca Eu vou te catucar Eu vou te catucar Eu vou te catucar Eu vou te catucar Torre chefia Vai começar a putaria Ela é da bunda Me foda gostoso Me foda sono Ela foda, ela foda gostoso Isso Ela foda, ela foda gostoso Ela foda, ela foda gostosa Ela sérvia na pipa, ela chupa pelo ovo Ela foda, ela foda, ela foda Gurgul gurgul gassete O rei da qualidade Aê palhaço, pode aumentar o paredão Que hoje vai trocar de casa, de amanhecer 9 e 9, seu gostoso É DJ Clastro, seu picudo É o pica-pau do beat, né vida? Só produção maneira, não tem jeito Aqui no bale de favela Hoje, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela Aqui no bale de favela Lunga C10 Então vai, então vai, então vai Vai, então vai, então vai Ah, taca a porrada, Jereca, vai Taca a porrada, Jereca Taca a porrada, Jereca, vai Taca a porrada, Jereca Taca o tiro, Lepiré Isso que é bale de favela, vai Taca a porrada, Jereca, vai Taca a porrada, Jereca Vai, então vai, então vai, então vai Hoje só vai dar ela Tá toda maravilhosa No bale de favela Deixa ela dançar Hoje é noite, é dela Vai, vai, taca a porrada Jereca, vai, vai, taca a porrada Jereca, taca a porrada Jereca, taca a porrada Jereca, taca a porrada Jereca É o pica-pau no beat né vida, essa produção maneira não tem jeito Aqui no palê de favela, hoje só vai dar ela Então vai, então vai, então vai Taca porrada Jereca vai, taca a porrada Jereca Taca a porrada, Jereca, vai Taca a porrada, Jereca Tá curtindo o lepiré Isso aqui é baile de favela, vai Taca a porrada, Jereca, vai Taca a porrada, Jereca A Bruna é uma rubinha Hoje só vai dar ela Tá toda maravilhosa No baile de favela Deixa ela dançar Hoje é noite, é dela, vai Vai Taca a porrada, Jereca, vai Vai Taca a porrada, Jereca Taca a porrada, Jereca Taca a porrada, Jereca, vai Vai começar, putorinha Taca a porrada, Jereca É o pica-pau do beat, né, vida Só promoção madeira, não tem O rei da qualidade Bora, fica de quatro Bota o pé no pneu Entorta a bunda, quer levar em madeira MLK Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca Eu te pego, cê me pega Vai ser tipo assim Igual pega-pega Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha Jereca Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha boneca Tua boneca no meu boneco pra brincar com a minha boneca Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha chereca Tua boneca no meu boneco pra brincar com a minha boneca Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha chereca Tua boneca no meu boneco pra brincar com a minha boneca Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha boneca Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca Eu te pego, cê me pega Vai ser tipo assim Igual pega-pega Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha chereca Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha boneca Tua boneca no meu boneco pra garota no meu gareca Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha chereca Tua boneca no meu boneco pra brincar com a minha chereca Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha chereca Tua boneca no meu boneco pra brincar com a minha chereca Eu brinco com o seu boneco e cê brinca com a minha chereca As pireia, as pireia, sei que elas gostam disso As pireia, as pireia, sei que elas gostam disso Eu rico com seu boneco e cê me caca mexer Corre chefia Vai começar a putaria Tá boneca no meu zodeco, pra garrita no meu zodeco As vezes no silêncio da noite Torre e chefia Vai começar a putaria O meu nosso marolito Toca tudo dentro O meu nosso marolito Toca tudo dentro Novinha chamou o mano Pra te amostrar o documento Depois chega a paz amiga Me chamando de jumento O meu nosso marolito Toca tudo dentro Novinha chamou o mano Pra te amostrar o documento Depois chega, faz a liga, me chamando de jumento Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novinho Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novinho Guga C10 Vou jogando a jaca nele, rebolar bem gostoso Vou jogando a bunda nele, rebolar bem gostoso Vou jogando a bunda nele Vou jogando a bunda nele, sentando no passeio Vou jogando a bunda nele, sentando no passeio Vai sentar um no passeio E aí tá o ando grave, bota o grave no paredão Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Torre e chefia Vai começar a putaria Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Comer noção marolento, toca tudo dentro Comer noção marolento, toca tudo dentro Novinha chamou o mano pra te amostrar o documento Depois chega a paz amiga, me chamando de jumento Comer noção marolento, toca tudo dentro Comer noção marolento, toca tudo dentro Novinha chamou o mano pra te amostrar o documento Depois chega a paz amiga, me chamando de jumento Comer noção marolento Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do NOVIM Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do NOVIM Vou jogando uma jaca nele E aí, Taua no Beat, piranha! 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 E aí, Taua no Beat... E aí, Taua no Beat, piranha! 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 E aí, Taua no Beat... E aí, Taua no Beat, piranha! E aí, Taua no Beat... E aí, Taua no Beat, piranha! 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 Toma manretada do dó Toma manretada do dó de 4 vai ser pior Se pegar de 4, de 4 De 4 vai ser pior Vagabundo Toma uma retada, dei FMG vai te pegar, vai te f***** e sem dó O DJ vai ter pegado, vai te f***** e sem dó Fica de 4, de f***** e sem dó Guggencer Kenries Oh Rei da Atualidade Fica de 4, te f***** e sem dó Vem com o bonde da chefia Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, temos o mesmo DDD Então vem pra cá novinha que naturalmente Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Toma com maldade, toma poque poque Ou na parede que eu te deixo forte Toma com maldade, vai no chão mulher vai Ou na parede Poc, poque, 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 poque Vem no poque, 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 poque Vai no poque, 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 poque Vem no poque, 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 poque Vem com o poque Poc, 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 vem no poc, 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 vai no poc, 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 vem no poc, 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 poc Quem tá falando é o Sankley Alô meu barbeiro Rubens, Academy Barbershop Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, temos o mesmo DVD Então vem pra cá novinha que naturalmente na tua mão Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Toma com maldade, toma boc, poc, poc Pô na parede que eu te deixo forte Toma com maldade, vai no chão, mulher, vai, 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 vai Pô na parede Pocky, 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 pocky Vem com o bonde da chefia, quem tá falando é o Sanclei Por que ela é seta, sem te esculacha, por que ela é seta, sem te esculacha, calvogada? Falando grave no bicho, esse é o... Torre chefia! Vai começar o putorinho! Com cara de debochada, calvogada Com cara de debochada, calvogada Com cara de debochada, calvogada Joga pra trás... Guga C10 DJ do baile que sarra piroca Joga pra trás... Posta em poste, poste em poste, poste em poste O DJ do baile que sarra piroca Essa menina é um puro, talento descendo Joga a bolsinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro, talento descendo Joga a bolsinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Tu baila, ué! Gosta de bailar... Mina gostosa no beat, ela encosta que bola no picaneta Juta batida e do nada, lapinha Dançarina Abrecer Lugas C10 Se laura, bum la vida.. Abrecer É assim ó, acompanha a menção Sabe na quebrada minha pele darão malvada Por que nós senta, sem ter esculacha? Por que nós senta, sem ter esculacha? Cavogada, com cara de debochada Cavogada, com cara de debochada Torre e chefia Vai começar o putorinho Cavogada, com cara de debochada Cavogada, com cara de debochada Tu joga pra trás, tu costa, encosta Tu costa, encosta DJ do baile te sarra piroca Tu joga pra trás, tu costa, encosta O DJ do baile te sarra piroca Essa menina é um duro, tá lento, descendo Chora a mãozinha pro alto, tá enlouquecendo Essa menina é um duro, tá lento, descendo Chora a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No boi roa, gosta de te bailar No boi roa, gosta de te bailar Mina gostosa no beat, ele encosta, rebola no picaneta Escuta a batida e do nada lá, bicho Dançarina Ele que tá no toque do paredão, tá ligado? Ele que tá no toque da situação do bagulho Tá ando grave a ser brabo Se tu quer putaria, cola com a tropa do mal Tu já entra sabendo né, vai sentar no grau Nunca de balia, essa piranha passa mal O cacaxe toca o beat, ela viaja mil grau Gata não me leve a mão Gata não me leve a mão Corre chefia Corre chefia Gata aperta Mas se tu já tá frouxinha, gata não me leve a mão O piro é uma ferramenta Gata aperta O piro é uma ferramenta Gata Tão me senta no palco O piro é uma ferramenta Gata aperta É o cacaxe no beat, tá vindo? Fia, isso é foda Se tu quer putaria, cola com a tropa do mal Tu já entra sabendo né, vai sentar no grau Nunca de balia, essa piranha passa mal O cacaxe toca o beat, ela viaja mil grau Gata não me leve a mão Gata não me leve a mão Corre chefia Corre chefia Eibu O piro é uma ferramenta Gata Gata aperta O piro é uma ferramenta Gata Tão me senta no palco O piro é uma ferramenta Gata aperta Mas se tu já tá frouxinha, gata não me leve a mão O piro é uma ferramenta Gata aperta O piro é uma ferramenta Gata Tão me senta no palco O piro é uma ferramenta Gata aperta É o cacaxe no beat, tá vindo? O piro é uma ferramenta Ahn, o brabo tem nome, porra Ha! É o Neno no beat, porra É se eu tô lançando que comece a putaria É se eu tô lançando que comece a putaria É se eu tô lançando que comece a putaria É se eu tô lançando que comece a putaria Lugas CD É potência Torre chefia Bota com carinho pra não mais chupar me achota Senza de botar, tu chupa Depois que chupa, tu bota E nesse botar, tu chupa Depois que chupa, tu bota Bota com carinho pra não mais chupar me achota Bota com carinho pra não mais chupar me achota Ah, o brabo tem nome, porra Ah, é o Nenho no beach, porra Essa eu tô lançando que comece a putaria Essa eu tô lançando que comece a putaria Então vai, pode, pode sentar novinha Antes de botar tu chupa, depois que chupa tu bota Antes de botar tu chupa, depois que chupa tu bota Bota com carinho pra não machucar me achota Bota com carinho pra não machucar me achota Torre chefia Vai começar a putaria Eu tava dormindo dela, me acordou com boca Tô na boca, cabe esse microfone todinho Bota aqui pra ver se não cai A mamada quando é boa, a gente nunca esquece A mamada quando é boa, a gente nunca esquece A mamada quando é boa, a gente nunca esquece Eu nunca mais, eu me esqueci Toma, eu tô dormindo dela, me acordou com boca Eu tava dormindo dela, me acordou com boca Eu tô dormindo dela, me acordou com boca Não para a coisa, eu vou vazar Tom rir chefia Vai começar putainha Vai, 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 vai Viu pra essa porra vai, vai Viu pra essa porra vai, vai Viu pra essa porra vai, vai Ela é da meca e tal Ela acha isso bonito Tem copinho lindo Sem delito esquisito O bagulho é dedinho Adest putuca a Didigo vai Vira um babel Chupa um pirulito vai Vira um babel Chupa um pirulito vai Chupa um pirulito Jucão grata lá mi maman Mamanra Me mamana Jucão grata lá mi Aço assa pos Vem que você gosta muito... E faz isso muito bem Vem que você gosta muito... E faz isso muito bem Vem mamando, vem 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 Tupacho, tá bem Tupacho, tá bem Não, 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 não vou parar Não, não vou parar Vou patinar com o pão na bunda Puxo pra derrojar Não, não, não vou parar Não, não vou parar Pra não despeguiça, calou a pô Tu puxa o plateia rosada Pra não me engavizar, tu vem me lambando Me dá jatada de lente na cara Me dá jatada de lente na boca Me dá jatada de lente na cara Me dá jatada de lente na boca Guga C10 Guga C10 A qualidade dos paletões Torre Chefia Vai começar a pô Toma Tomy de Agostosa Toma Tomy de Agostosa Ei vida, é um bicho da nova situação Toma Tomy de Agostosa Toma Tomy de Agostosa Guga C10 Toma Tomy de Agostosa Toma Tomy de Agostosa Toma Tomy de Agostosa Toma Homem de Agostosa Toma Tom de Agostosa Toma Tom de Agostosa Toma TemerOL Torpoo Toma Temer Müslope Ela pro barco, barco de traficante Tava eu e uma novinha, muito louco de estante Eu falei assim pra ela, ver nove em cinco Vai, subi, 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 subi Vai, subi, 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 subi É Maria, masculina, ela ama o malote Desce, subi, 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 subi Vai, subi, 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 subi Vai, subi, 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 subi Tava eu e uma novinha, muito louco de estante Eu falei assim pra ela, ver nove em cinco Vai, subi, 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 subi Vai, subi, 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 subi É Maria, masculina, ela ama o malote Desce, subi, 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 subi Vai, subi, subi, subi Torre, chefia Torre, chefia Vai, subi, subi Vai, subi, subi Ei, vida Bicha A nova geração A cultura Sua Sua Luguga Cidência Rei da Qualidade Na hora da foda É tá pra se amparar Henrique xinga de cachorro e seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo Quando tá com ela Te xinga de puta dando murro na costela Eu gosto que machuca Deixa agressivo Eu deixo de minha perereca Henrique me catuca dando murro na costela Eu gosto que machuca Deixa agressivo Torre e chefia Vai começar a putaria Torre e chefia Na hora da foda, eu tava sem falar Tem que xingar de cachorro e seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo, quando tá com ela Te xingar de puta, dando murro na costela Torre e chefia Vai começar o futorinho Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Henrique me catuca, dando murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Henrique me catuca, dando murro na costela Guga C10, Guga C10, a qualidade dos paletões É o pica-pau no beat, pô Fazendo as novinhas arrastar a tabaca no chão Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caiu no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo te quero Torre e chefia Pra cima Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser um sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser um sigilo Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caiu no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo te quero Torre e chefia Pra cima Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser um sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser um sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser um sigilo Presta atenção nessa música Porque essa história acontece com muita gente Escute aí, ó Idiota Como teve coragem De prender um anjo desses Na gaiola Idiota Ela tava na sua vacina Você que eu vou A sua sua porta Vai ter que aguentar Ela por aí Vive pra voar Tão linda Não bate surtar Aceita perder É que ela já era Dela antes de você Imagina quando me perguntaram Que eu sei o que é que eu acho que é assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual Idiota Idiota Como teve coragem De prender um anjo desses Na gaiola Idiota Ela tava na sua vacina Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vive pra voar Tão linda Não bate surtar Aceita perder É que ela já era Dela antes de você Imagina quando me perguntaram Onde chefia Pra cima Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual Idiota Não tem volta Sou estela atual Idiota Você não precisa De um livro De autoajuda Você só precisa De um cheiro Na sua nuca Você não precisa De uma sessão De ter a via Você só precisa De uma noite Pau dormida Marca com outro Um barzinho Nascejo Um motel No domingo Torre Chefia Pra cima Comigo Sua vida Vai ser isso aí Quanto pra um agir É bem É bem a macho Sou aquela saudade Rui que você quer sentir Sou a pessoa Que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer repetir Que tem uma voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade Rui que você quer sentir Sou a pessoa Que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer repetir Que tem uma voz Que te arrepia Mas não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí Marca com outro Um barzinho Nascejo Um motel No domingo Mas aguento Desse amor Comigo Sua vida Vai ser isso aí Quanto pra um agir É bem a macho Pra cima Sou aquela saudade Rui que você quer sentir Sou a pessoa Que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer repetir Que tem uma voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade Rui que você quer sentir Sou a pessoa Que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer repetir Eu tenho uma voz Que te arrepia Mas não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí E desbloqueia aí E desbloqueia aí E você toca em 10 na máxima 2.0 pra dar o seu coração Ativa Puxa, me desce Repertório novo do canhacinho Atualizando Aça, me desce Paredão dos primos, paredão galera do copo, paredinha tenebrosa Não deixa negar que tu tá me querendo, dá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo, minha boca na sua, sua na mim também Minha boca na sua, sua na mim também Não deixa negar que tu tá me querendo, dá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo, minha boca na sua, sua na mim também Minha boca na sua, sua na mim também Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar até o dia clarear Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Minha boca na sua, sua na minha então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer pouco suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer pouco suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo até o dia clarear Até o dia clarear Guga C10, o resto da qualidade GF Divulgações, alô C10 Divulgações É caiazinho, é caiazinha Mais um do repertório que machuca Aí meu parceiro tá assim, já acorda, ó Tem que respeitar uma canção Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Na de som, ferinha Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar